Família, sem condição Vocês vão ver a capa disso aqui E vamos entender, tá ligado? Sem condição, sem condição Opa Vocês vão ver a capa Dessa música de agora, não vou nem falar quem tá cantando Porque na capa tá com o nome do dono do canal E o feat A música é do Jutsu Kaisen Sim Me mandaram muito essa música do mano Eu não sabia quem era o feat, tá ligado? Por conta de se do Gojô, colir o gueto No bagulho eu não sabia quem era o feat Fiquei, caraca mãe, quem que é o feat desse parça e tal E eu não fui caçado Não olhei o título da música E eu abri aqui, deixei o bagulho aberto pra gravar E na hora que eu vim ver Eu vejo essa tela aqui, família JRP O dono do canal Dracon Quem me conhece, tá ligado? Que eu gosto muito do trampo do Dracon, tá ligado? Quero muito trazer ele no canal Entendeu? Já mandei umas mensagens aí E tal Quem sabe ele brota Entendeu? Quem sabe ele brota e tal Então o JRP E Dracon Se vocês estiverem vendo essa reação aqui Antes dela começar Ambos Estão convidados pro podcast Quem me conhece, tá ligado? Eu quero muito trazer os dois JRP, deixa uma mensagem no seu Na verdade, deixa uma mensagem nos dois Na verdade, tá ligado? Nos dois DM ali e tal Estão muito convidados Estão mais do que convidados, irmão Estão convocados pro podcast Na moral Se o que vocês contribuem pra cena não tá escrito Demorou? Então vamos que vamos Daquela forma que eles piquem Bora reagir Eu não sei onde errei Ou era pra ser assim Já que toda história precisa de um bem e mal Eu sei que eu também falhei Mas não tem que ser o fim Rico não seria a favor desse final Eu não sei o que fazer Mas no fundo eu sei que sei Só me diz quais são as suas palavras finais Eu nunca vou me esquecer Do amigo que você foi pra mim Gueto, eu só quero entender A sua mente e sua visão antes de Eu não entendo o seu mundo Me diz Ei O que te levou a traição Ei Diz O que te levou a petição Diz O que te levou a petição Que no fim Existiu a razão E eu Sei Que ainda vai perceber Que é a ilusão Então a mente se valeu Se no fim não se valeu Lutando por algo em vão Lutando por algo em vão Lutando por algo em vão Diz que não valeu Mas eu não posso te enganar E te dizer que eu me arrependi Já ficou bem claro que esse é meu destino E não há salvação pra mim E entre todas as escolhas que o mundo me deu A dor foi a que eu sempre escolhi Hoje eu não posso mais tentar mudar O que faz parte de mim Fiz Meu Próprio caminho longe da luz Fiquei Tristante onde o ódio lhe conduz Busca no mal de suas feridas Corações Uma ave você nunca foi Sim Foi Só não entendo por que se perdeu Vai Me Marte finge que nada aconteceu Primeiro Roxinho Em homenagem aos dois Aos personagens no caso Mano Mateus O MS já teve também no nosso kickback Gente boa demais Inclusive me manda o Mateus Depois me manda um DM Me manda um DM Tinha uma ideia aqui Me manda um DM Depois Se você estiver escutando essa mensagem aqui Manda um DM Mano Quem souber o nome dessa música que eles Usaram como base aí Por gentileza deixa nos comentários Deixa nos comentários aí o nome da música Mas cara Ficou muito linda Muito linda Muito linda Eu sempre falo que o Que o Drake é um bom intérprete Ele consegue entregar um flow diferente Para as músicas Para as músicas Que ele As que ele faz cover As top As dele As que ele Faz feat Enfim JRP Pra mim Quando falo em algo sentimental Algo mais Que mexe mais com sentimentos profundos Pra mim é o cara da cena Tá ligado Pra mim não Acho que não Não imagino alguém melhor fazendo isso Do que o próprio JRP Gente boa demais também Super humilde Super gente boa Gente finíssima E pra mim Acho que as vozes casaram ali Tá ligado O Drake Ele tem uma voz natural Meio rasgada Meio de rockedão Acho que a primeira música Que eu reajo Que tem o Drake Como feat Não lembro de nenhuma Nenhuma outra Tá ligado E Caso eu caio com a voz Do JRP Que é a voz mais melódica Mais tranquila Tá ligado Então pra mim Cinco ficou muito bom ali Canetaram muito Canetaram muito Tipo É uma visão diferente Da Da relação de Gojo e Getou Sempre o que o povo traz É a Amizade Tipo Que é mostrada no anime É a cumplicidade que eles tinham O quão fortes eles são Um querendo Converter o outro Pro seu propósito Lá lá Mas nessa música Ela traz Ela traz O Getou E o Gojo Tipo Não o que é mostrado Mas o que todo mundo imagina É uma amizade verdadeira Como eles quiseram transmitir Pra gente Tá ligado Foi o que venderam pra gente Os dois tinham Uma amizade muito pura Então tipo É literalmente O Gojo tentando salvar O amigo Tá ligado Mas aceitando ao mesmo tempo Que ele não quer ser salvo Tá ligado Ele só quer Ter alguém ali No final de tudo E isso é mostrado Quando o Yuta Quando o Yuta Derrota ele E o Gojo É o último Aparecer pra ele ali Que ele fala As outras palavras Pro Gojo O Gojo Tipo Poderia ter Só Fulminado ele Poderia Poderia muito bem E eu ainda tenho Pra mim Que o Gojo Ele chegou bem antes Do Yuta acabar com o Gueto Pra mim o Gojo Não chegou tipo Naquela hora Pra mim Acho que ele chega Acho que ele chega antes Em tudo que foi mostrado Dele já Tem certeza que ele chegou antes Certeza absoluta Que ele chegou antes Mas ele escolheu Não participar Ele escolheu Não Não entrar Porque ele não queria Lutar contra o próprio amigo Mas infelizmente Ele teve que tirar A vida do próprio amigo É por isso Que o Yuta Lá na frente Ele decapita O Guido O Ken Jacko Do grupo do Gueto Porque ele fala E fala a frase Que ele não quer Que o seu sensei Precise matar O próprio amigo novamente A coisa toda Por conta dele De todos esses B.O. Tá ligado E pra mim É uma música linda Mas uma música linda Hoje eu quero entender Tipo Literalmente entender Tudo que o Gueto passou E mesmo não entendendo Ele se põe no lugar Tá ligado Tipo Uma música Tipo Eu entendo a sua dor Eu entendo o que você tá passando E acaba Dizendo que Uma parada Tipo Na moral Se fosse um amigo Eu ia dizer a mesma coisa Eu só não entendia Onde você se perdeu Porque os dois passavam Por tudo Por a mesma coisa Mesmos traumas Os dois foram atacados Atacados pelo Toji Os dois Viram O Gueto Viu de perto Mas os dois Falharam na proteção Da mina Tá ligado Os dois viram O preconceito Para com A sociedade fitzeira E a coisa toda E mano O Gueto O Gueto Ele só se perdeu Entendeu É uma música linda É uma música que te faz pensar Em muita coisa Tá ligado Não é só sobre a música É sobre Cuidado com os amigos Tá ligado Mano Porque as vezes Você tá passando Pra mesma coisa Que um parceiro Seu do lado Tá passando Não é porque Pra você tá tudo bem Que você tá conseguindo lidar Que seu parceiro Também tá conseguindo lidar E as vezes Ele não mostra sinal Nenhum E não espera Ficar tarde Não espera ser um bagulho Tipo muito tarde Ao ponto De você perder Essa pessoa Tá ligado Ao ponto Da pessoa se afastar Ou de coisas piores Acontecer Tá ligado Fique sempre ligado A quem tá do seu lado Fique sempre ligado Ao seu redor As pessoas que andam Muito com você Saca E não é porque Uma pessoa tá sorrindo Não é porque Ela tá gravando um vídeo Por exemplo Não é porque Ela tá aprendendo Easter o tempo todo Não é porque Ela é aquela coisa Que fala Contra piada no grupo Porque ela tá bem Então essa música Essa música É muito sobre isso Tá ligado Faça mensagem De a gente ficar Atentos nas amizades Porque de fato O Gueto só Virou o que virou Porque o Gojo Não percebeu Que ele tava virando Que ele tava virando E quando o Gojo Percebeu Já era tarde demais Sacou Eu falo que Essa amizade Prova muita coisa Tá ligado Então essa música Foi muito linda Eu amei Então já curte Comenta Salva Compartilha Ativa o sininho E é isso Domingão Tá começando Como? Com duas pedradas Sem condição Sem condição Família Eu vou me ligando aqui Tchau 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 tchau